Aqui no município de Tivoli de Moura há anos, de acordo com as informações do próprio Ministério Público, o seminitério municipal trabalha de forma irregular, precisa-se de um licenciamento e essa é uma cobrança que o MP vem fazendo para o município, reivindicando e agora notificou mais uma vez a Prefeitura Municipal para que eles se regularizem quanto a essa situação. A gente vai conversar com o Jorge Ricardo, que é secretário de Fazenda, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto e o que a Prefeitura vai fazer para poder se regularizar. Jorge, é uma situação que vem há anos já, se arrastando, entra prefeito, sai prefeito, enfim, até hoje não resolveu. Mas agora o MP deu novamente uma notificação para que vocês entrassem, regularizassem essa situação. Como é que está hoje? Mário, realmente existe essa manifestação do Ministério Público já há algum tempo e nós estamos providenciando a regularização. É sabido que a situação do cemitério hoje é bastante complexa, um espaço para sepultamentos que a gente quase não tem e, além disso, nos problemas ambientais que a gente tem lá. Já para resolver o problema, o município já está sendo montado um processo de aquisição de uma nova área para que a gente possa, para os próximos dias, para os próximos meses, resolver a situação definitivamente com relação ao cemitério na cidade de Rorinho de Moura. Essa área que o município vai comprar futuramente fica longe da cidade, até porque hoje a cidade cresceu muito, hoje o cemitério municipal já fica dentro da cidade. É, realmente a legislação prevê que tem no mínimo 4 quilômetros da distância do município. E essas áreas a gente está correndo atrás para verificando os locais, tem muitos locais com pedra, local rochoso, que realmente não dá para ser utilizado. Então, tem toda uma situação, uma complexidade e, além de tudo isso, primeiramente a gente tem que fazer a licença, verificar a licença, se realmente o local é adequado, para a gente poder não comprar um local que, de repente, não poderemos utilizar a posterior. Então, está sendo tudo feito um estudo e eu acredito que, nos próximos meses, a gente resolve essa situação definitivamente. Tem que ser feito um chamamento, tem que ser feita uma licitação para aquisição. A gente está olhando os locais, mais ou menos as áreas onde, porventura, seja ideal e aí, a partir de então, a gente começa o processo de licitação. E com a pandemia, aumentou-se os números de óbitos e também foi onde complicou a situação do cemitério, que aumentou-se ali o sepultamento e, com isso, superlotou o cemitério aqui no município de Rolim de Moura. Com certeza, o cemitério já vinha já há algum tempo, já com essas dificuldades com o local. Nós, a princípio, iniciamos o projeto de fazer vertical, porém, existem algumas resistências, né, com o enterro em local vertical. Por isso, a gente entendeu que a necessidade seria realmente uma nova área. E é isso a gente está fazendo e, se Deus quiser, a gente vai resolver a situação. Eu acho que essa resistência falha é da própria população, daqueles que têm seus entes queridos enterrados ali. Isso, aqueles que têm enterrado, aqueles que vão enterrar, que alguns não querem que sejam enterrados em gavetas, né, teria que ser no chão. E o espaço que nós temos hoje está muito pouco para poder a gente conseguir atender toda a população, essa demanda. Obrigado. Obrigado.